O assunto agora é futebol, aqui no BG. Torcedor do Galo, tá difícil, hein? O CRB perdeu mais uma fora de casa. Foi a 11ª derrota como visitante nessa edição da Série B. No sábado, o Galo visitou o América Mineiro no Independência e foi batido por 1 a 0. Gol de Juninho. Vamos ver os lances na narração de Gabriel Rodrigues, da Record TV. No meio do tempo, Ale fez boa jogada e tocou na medida para Juninho, que mandou para o gol. 1 a 0. O Coelho, por pouco, não ampliou com o Felipe Augusto. Na segunda etapa, precisando do gol, o CRB partiu para o ataque. Aproveitando os espaços, a dupla Ale e Juninho apareceu de novo. E Juninho viu a bola passar a centímetros dele. Quem também perdeu grande chance foi Rodolfo. Os visitantes até chegaram ao gol, mas foi anulado. Daniel Amorim estava impedido. Com a vitória, o América ultrapassa a Chapecoense e chega à liderança do campeonato. Pelo menos de forma provisória. Pois é, o América Mineiro encara agora, essa semana, o Palmeiras pela Copa do Brasil. E a gente vai aguardar agora os próximos jogos do CRB. Olha, o sinal de alerta foi ligado no Galo Alagoano. Quem avisa, amigo, é.